A poluição gerada nos grandes centros urbanos é uma das heranças mais nocivas que o homem tem deixado para as futuras gerações. E no caso de Manaus, cidade rodeada pela densa floresta amazônica, os impactos podem ser ainda maiores. Um grupo de 250 pesquisadores brasileiros, alemães e americanos concluiu que a poluição gerada aqui alcançou níveis que podem afetar a formação de nuvens e, consequentemente, a produção de chuvas. O que acaba acontecendo é que toda molécula de água que vai para a atmosfera, toda água que é evaporada e vai para a atmosfera, ela cai em algum lugar. Mas o lugar onde ela cai depende do tempo com que a nuvem demora para evoluir. E o que nós observamos é que as nuvens formadas através da poluição de Manaus demoram mais tempo para evoluir do que as nuvens formadas naturalmente pela vegetação. Com isso, em vez de chover em locais mais próximos onde essas nuvens se formaram, acaba chovendo num lugar muito mais distante. Os estudos do projeto Go Amazon, realizados entre os anos de 2014 e 2015, mediu a concentração de compostos químicos e orgânicos presentes na atmosfera dessa região da Amazônia. E o resultado da pesquisa ainda faz um alerta. Os compostos orgânicos voláteis emitidos naturalmente pela floresta reagem com a poluição gerada em Manaus e formam grandes quantidades de ozônio. É fundamental que a cidade de Manaus tenha uma redução nas emissões, particularmente, de compostos precursores desse ozônio, como os óxidos de nitrogênio, que vai haver melhorias significativas para a saúde da população e para a saúde do entorno da floresta em Manaus. E o inimigo invisível não se limita à área urbana. Ele é transportado pelo vento para outras regiões, afetando a saúde da floresta e das pessoas. Aqui em Manacapuru, a 84 quilômetros da capital, a maioria da população nem imagina. Mas está respirando um ar com níveis elevados de substâncias que podem fazer mal à saúde. Olha, para mim está tudo bem, porque eu sou filha daqui, nasci e me criei aqui, né? Para mim, acho que não tem problema. Porque é bom o ar, né? É um ar livre, né? É bom. O ar daqui é maravilhoso, né? É uma cidade muito bacana, Manacapuru. Do ponto de vista de níveis de concentração de ozônio, nós observamos em Manacapuru, concentrações de ozônio da ordem de 40 partes por bilhão, tá? Para vocês terem uma ideia, São Paulo, durante o período de inverno, tem concentrações de ozônio da ordem de 50 a 60 partes por bilhão na cidade. Altas concentrações de ozônio afetam a fotossíntese das plantas, afetam um importante serviço ambiental que a floresta amazônica realiza para o planeta, que é a absorção de CO2 que nós estamos jogando na atmosfera em excesso. O remédio para esse mal, os cientistas já sabem. É preciso investir em tecnologias limpas de transporte e em energias renováveis para minimizar os danos à floresta e à população como um todo.